E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Quando há pouca farinha, é preciso prestar atenção redobrada nos personagens que disputam o pirão ao redor da mesa. Com o Estado quebrado, os cortes orçamentários do governo alcançam inclusive programas sociais e educacionais. Num esforço para diminuir o abismo fiscal, tenta-se colocar de pé um conjunto de reformas econômicas duras de roer, a começar pela mexida na Previdência. Pois bem, em meio a essa atmosfera de sufoco, Executivo e Legislativo discutem, veja você, o aumento do fundo eleitoral. A eleição, como se sabe, tem um preço, mas seria conveniente levar a mão à consciência. As eleições gerais de 2018 custaram R$ 1,7 bilhão. Para as eleições municipais do próximo ano, os parlamentares querem elevar o Bolsa-Voto para R$ 3,7 bilhões. O governo propôs R$ 2,5 bilhões. Pegou mal e a pasta da economia insinua que houve um erro. O valor correto seria de R$ 1,8 bilhão. A hipótese de os partidos concordarem com essa cifra é nula. Alega-se que a eleição municipal em mais de 5.500 municípios seria mais cara do que a eleição que envolveu a escolha do presidente da República, governadores de Estado, deputados estaduais, deputados federais e parte dos senadores. Parece tudo muito questionável, sobretudo depois que Jair Bolsonaro chegou à presidência da República quase sem dinheiro, com o partido Michuruca e surfando nas redes sociais. Numa eleição municipal, há sim todas as condições para baratear uma campanha eleitoral. Isso agora não é mais uma opção, é um imperativo fiscal. Os parlamentares precisam abandonar essa antiga disposição para suportar na própria pele todos os sacrifícios que o déficit público pode financiar. Boa noite.